E nesta quarta-feira o governo estadual confirmou que vai realizar a primeira chamada dos aprovados no último concurso da Brigada Militar. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, 2 mil novos soldados devem reforçar o policiamento do Rio Grande do Sul. O chamamento deve ser publicado no Diário Oficial do Estado até a próxima sexta-feira. Mas o secretário César Schimmer já antecipou que 2 mil soldados irão reforçar o policiamento em solo gaúcho. Eles foram aprovados no último concurso da Brigada Militar, ainda em dezembro de 2017. O grupo irá custar cerca de 13 milhões de reais por mês aos cofres públicos do nosso estado. A Secretaria de Segurança Pública informa que novos soldados vão passar por um curso de formação com aproximadamente 8 meses de duração. Por isso, o governo gaúcho espera contar com os novos servidores somente a partir do segundo semestre do ano que vem.